Está tentando uma vaga no mercado de trabalho, mas você não tem experiência? Então o estágio é a oportunidade que estava faltando. Conheça o programa Novo Tec Estágio, destinado a estudantes do Estado de São Paulo entre 16 e 21 anos do Sistema Público de Ensino. O Novo Tec Estágio oferece oportunidades de estágio remunerado e o trabalho é de segunda a sexta, com carga horária de 4 a 6 horas diárias. E os contratos são de 12 meses e podem ser renovados, tipo a Júlia do segundo ano. Ela se cadastrou no nosso site, participou do processo seletivo na empresa e conquistou a vaga de estágio na carreira que procurava. Ah, e tem também os irmãos Davi e Luísa. Ela é estudante no Novo Tec Integrado no Ensino Médio e ele concluiu um curso no Novo Tec Expresso. Ficaram sabendo que havia vagas abertas no Novo Tec Estágio em uma empresa bem perto da casa deles. A recrutadora ficou impressionada com as competências que eles desenvolveram nos cursos e decidiu contratá-los. E aí, quer conquistar a sua vaga de estágio também? Entre no nosso site www.novotec.sp.gov.br e descubra todas as oportunidades disponíveis.